Música Chegaram hoje à Assembleia Legislativa vários projetos da governadoria. Deputado Evandro Magal, líder do governo, destacou alguns. Os servidores da Secretaria de Saúde solicitavam uma equiparação do plano de cargos e salários da categoria com as demais categorias vinculadas ao plano da GAMP. Isso é uma conquista histórica. O governador Alcides Rodrigues, muito sensível aos trabalhadores da saúde, enviou para esta casa esse importante projeto de lei, que vai beneficiar milhares de servidores que trabalham na saúde pública do Estado. Um outro excelente projeto também, ele amplia o valor do cheque moradia, que antes era o máximo de 6 mil reais, agora está indo para 15 mil reais o teto máximo para ajudar a pessoa a fazer uma casa mais digna, uma casa melhor, uma casa dotada de mais conforto, podendo assim auxiliar os prefeitos, as pessoas que não têm condição de arcar com a contrapartida. Outros projetos também, traz melhores salários para o pessoal do fisco, técnicos fazendários, os procuradores também da Procuradoria Geral do Estado. São diversos projetos que o governo manda para esta casa, além da redução da alíquota do ICMS, do índice do preço do álcool aqui no Estado de Goiás, tirando 6% do ICMS, abrindo mão de uma receita de 3 milhões mínimo mês, mas com isso incentivando as pessoas a usarem o combustível produzido aqui no Estado, e com tudo isso fazendo com que ele baixe também no preço final para o consumidor, no caso o proprietário de carro movido a álcool.